Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aos diálogos do programa de pós-graduação em letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Os nossos... Os nossos diálogos têm propiciado semanalmente a interação com uma diversidade de pessoas que atuam no universo das letras, como professores, pesquisadores, escritores, enfim. É um exercício de diálogo, de debate, sempre muito produtivo e prazeroso. Hoje nós teremos a presença do professor e pesquisador, o professor doutor Luiz Pessoa, egresso do programa, que trará uma discussão sobre os desafios da interdisciplinaridade, pensando na abrangência da formação e da pesquisa na área de letras. Mediando o debate, teremos o professor Gaston Higert e o professor Alexandre Bueno. Assim, antes de passar a palavra ao convidado e aos mediadores, quero agradecer a toda a equipe que organiza os diálogos liderada pela professora Regina Brito, nossa coordenadora. E, logicamente, quero agradecer ao professor Luiz Pessoa, que é prata da casa e um amigo querido. Bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, Ana. É um prazer enorme participar sempre dos eventos do Mackenzie. Eu tenho um carinho enorme pela instituição. Enfim, então, é um prazer, né? E é quase que um chamamento, né? Os convites do Mackenzie para mim. Bom, neste momento, cabe-me agradecer a presença do Luiz Alexandre Grubitz de Paula Pessoa aqui nos nossos diálogos. Em primeiro lugar, boa noite a todos, alunos, colegas, professores de nosso programa de pós-graduação em letras. Boa noite a professora Ana Lúcia, que acabou de abrir mais este encontro deste nosso diálogos. Boa noite também à professora Regina Pires de Brito, coordenadora de nosso programa. E em um especial boa noite a todos os visitantes. Sejam todos muito bem-vindos. Tenho aqui a incumbência e, com isto, a alegria e a honra de apresentar o perfil intelectual, acadêmico e científico de nosso querido amigo Luiz de Paula Pessoa. O Luiz é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Administração de Empresas com ênfase em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro também. Doutor em Letras na área de Estudos Linguísticos pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tendo realizado estágio doutoral no Instituto de Estudos Políticos de Paris. Recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES de Tese 2011 da área de Letras Linguística. é professor adjunto do Departamento de Administração da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde ele eleciona desde 1996. É professor dos programas de pós-graduação e de graduação em Administração, coordenador do mestrado profissional em Administração de Empresas, coordenador acadêmico do MBA em Marketing da PUC do Rio, membro eleito da Comissão Geral do Departamento de Administração, pesquisador das áreas de Marketing, Consumo e Cultura, Branding, Comunicação e Comportamento do Consumidor, com interesse na aplicação do aparelho teórico metodológico da linguística e da semiótica, na abordagem dos fenômenos relacionados a esses campos. Possui experiência de 14 anos como executivo de empresas brasileiras de grande porte em cargos gerenciais da área de Marketing, Comunicação, Publicidade e Negócios. O Luiz doutorou-se por este programa de pós-graduação sob orientação da professora Diana Luz Pessoa de Barros. Desde então, tornou-se um grande amigo do programa, de seus professores e dos colegas que com ele conviveram. Visita-nos com frequência para participar de bancas e de eventos que promovemos. Publicou sua tese em um livro intitulado Narrativas da Segurança no Discurso Publicitário, um estudo semiótico pela editora Mackenzie. tem inúmeras publicações, tanto em artigos, em periódicos, quanto em capítulos de livros. Cito alguns títulos, alguns individuais, outros em coautoria com colegas e orientandos, nos quais ele trata de temas da propaganda, da publicidade, do marketing, à luz das categorias teóricas da linguística, mais especificamente da semiótica. Alguns artigos em periódicos, só os títulos para termos um pouco a dimensão da interdisciplinaridade dos trabalhos do Luiz. A construção identitária da marca Rio sob a perspectiva cultural, narrativa sobre o espaço convertido em mercadoria. Nostalgia na publicidade dos mass media no Brasil, uma perspectiva semiótica. Porto Maravilha, imaginários e identidades no espaço urbano ressignificado. Branding, Rio de Janeiro, uma análise semiótica. Lugar de homem, materialidade e masculinidades em espaços de barbearias. E capítulos de livros. Só estou dando uma pequena exemplificação da vasta produção que o professor tem. Um estudo sobre o discurso e a prática de um grupo de consumidores de alimentos orgânicos. As marcas subjetivadas em livro publicado por Oliveira e Martinuk, intitulado Sentidos do Consumo, os desafios do cenário contemporâneo à luz da semiótica de Greimas. Lúdico ou ludibriante, contratos entre enunciador e enunciatário na publicidade. Regimes de risco e de sentido nas narrativas da publicidade brasileira de seguros. Uma abordagem sócio-semiótica. O Luiz mostra, assim, com sua produção científico-acadêmica, o quanto a linguística e a semiótica em particular permite construir um conhecimento interdisciplinar, dando inteira razão à questão imposta por nossa amiga e colega da PUC de São Paulo, professora doutora Ana Cláudia de Oliveira. Pergunta a ela, afinal de contas, para o que mais a teoria semiótica pode servir se não para entender como os homens dão sentido à vida e ao viver, às suas experiências e às suas práticas de vida em sociedade? Feitas essas considerações, de apresentação do Luiz, eu passo agora a palavra para o Alexandre, que centrará a temática da fala de hoje. Muito obrigado, Gaston, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Diálogos PPGL, o nosso oitavo encontro. Como o professor Gaston aqui já mencionou, todo esse percurso acadêmico do Luiz, eu só gostaria de acrescentar também que o Luiz é um dos egressos de destaque do programa por conta justamente de uma produção diversificada, ampla e um trabalho muito sério de pesquisa e, além disso, por ocupar um espaço muito próprio dentro de uma instituição muito respeitada, como é o caso da PUC do Rio. Além do mais, como o próprio professor Gaston e a professora Ana Lúcia falaram, o Luiz também é um grande amigo aqui nosso do programa pessoal e hoje ele foi convidado aqui para falar um pouco justamente sobre uma característica muito própria desse seu caminho, do seu percurso acadêmico, que é justamente essa interface entre diferentes áreas do conhecimento. Então, Luiz, para eu não me estender demais, já gostaria de propor para você justamente, se você puder falar um pouquinho mais sobre esse seu percurso, esse seu caminhar acadêmico e, sobretudo, para nos explicar um pouquinho todas essas decisões pessoais que orientaram esse seu caminhar dentro da universidade. Por favor, Luiz, muito obrigado mais uma vez por aceitar aqui o nosso convite. Tenho certeza que teremos aqui um comecinho de noite com uma conversa muito bacana aqui sobre pesquisa na área de letras e em outras áreas também. Muito obrigado, passo a palavra a você. Ok, muito obrigado mais uma vez, como eu já agradeci a Ana Lúcia na abertura desse encontro. Participar dos eventos do Mackenzie é um prazer enorme, eu devo muito à instituição, ao Mackenzie e, em especial, ao programa de pós-graduação em letras. Aqui eu tenho dois colegas que vão debater comigo, o Alexandre, que foi meu contemporâneo na época de doutorado, enfim, Alexandre, dona USP, mas nós fazíamos parte dos mesmos grupos de discussão, de pesquisa, então tivemos um contato muito próximo. Tivemos a mesma orientadora, professora Diana, e tem aqui o Gaston, que foi um professor que me marcou muito, devo muito ao Gaston também, tudo que o Gaston contribuiu com a minha formação em linguística, com a minha formação em ciências humanas, principalmente pelo exemplo de elegância, pelo exemplo de profissionalismo que o Gaston sempre passou. Eu sempre gosto de dizer que o Gaston é mais que um exemplo acadêmico, é um exemplo de vida. Então, é esse o clima que eu pude desfrutar no programa de pós-graduação em letras do Mackenzie foi esse. Então, isso também favorece muito a produção intelectual, você encontrar pessoas que, de fato, estão abertas a experiências interdisciplinares, estão abertas a aceitar o diferente, aceitar aquele que vem de outra formação, com outra perspectiva teórica, epistemológica, e tem empatia para praticar a vida acadêmica, absorvendo as experiências dos outros, contribuindo. Então, fora toda a excelência acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Letras do Mackenzie, eu usufruí muito desse clima que fez com que eu tivesse quatro anos, três anos e meio, que foi o tempo que eu concluí um curso, maravilhosos na minha vida, não só acadêmica, mas com experiência de vida realmente. Então, é com muito prazer que eu sempre participo dos debates e tudo mais. Eu talvez seja o carioca mais Mackenzie-ista que eu conheço. Realmente, não conheço o outro com tanto sentido de pertencimento ao Mackenzie. Mas, então, já agora, endereçando direto o questionamento do Alexandre, que é a principal razão para esse convite, é que eu possa falar um pouco sobre essa minha trajetória que envolve um percurso entre letras e administração de empresas, que é uma coisa bastante rara, de certa forma, na academia brasileira. Então, a primeira coisa que cabe dizer é como eu cheguei ao doutorado em letras, que motivos me levaram a buscar o programa de pós-graduação em letras do Mackenzie para me doutorar. Então, isso basicamente veio como resposta de uma trajetória acadêmica e profissional, como Gaston apresentou sou economista, me formei na UFRJ, fiz o mestrado em administração na PUC-Rio. Logo depois do mestrado, muito jovem, comecei a lecionar, porque isso sempre foi a paixão da minha vida, a sala de aula, a docência. E durante mais ou menos uns 15 anos, eu fui professor de administração de empresas, marketing, comunicação. No período da noite, eu dava aulas à noite, no turno da noite da PUC, e durante o dia eu trabalhei em diversas empresas. Trabalhei na Bradesse Seguros, na Embratel, no Banco Boa Vista Interatlântico, enfim, e sempre na área de marketing, de comunicação. E, na verdade, o meu sonho, de fato, de construção de carreira, sempre foi me dedicar exclusivamente à academia. E, para isso, eu deveria fazer um doutorado. Mas eu passei muito tempo procurando um doutorado que, de fato, respondesse às minhas inquietações intelectuais. Naquele ponto, eu não acreditava que fazer um caminho, digamos, mainstream, de concluir o mestrado economista, concluir o mestrado de administração, agora vou fazer o doutorado de administração também, que seria o caminho, digamos, mais usual, e, de fato, é o caminho mais usual, não era o caminho que respondia às minhas inquietações. Eu tinha perguntas em relação à comunicação, à publicidade, que sempre foram o meu objeto de trabalho prioritário, tanto no mercado de trabalho quanto nas aulas que eu dava, eu tinha inquietações que eu não encontrava muita resposta no meu campo. E foi exatamente quando eu conheci a semiótica, é quando eu me deparei com uma palestra de um semioticista pela primeira vez, o professor Ivan da Roailly, de Limoges, que é um semioticista que trabalha com psicosemiótica, na verdade, ele tem uma formação lacaniana, e trabalha com semiótica gremaziana aplicada a esse campo da psicanálise. E, por conta de uma parceria que eu tenho também com a Universidade Católica Dom Bosch, em Mato Grosso do Sul, no departamento de psicologia, eu assisti a um seminário do professor Ivan da Roailly, e ali eu encontrei a resposta. Eu falei, não, está aí, é na semiótica que eu vou encontrar o campo onde eu vou ter resposta para todas essas minhas inquietações intelectuais, profissionais e de vida. Bom, obviamente que tem um pouco de acaso nesses encontros e tudo mais, a semiótica, até depois, mais tarde, na sócia semiótica, vai tentar dar conta de modelar esses acasos da vida, que, por vezes, são positivos e, por vezes, negativos. Mas, enfim, encontrando a semiótica, me restou procurar um programa onde eu pudesse desenvolver uma pesquisa de doutorado dentro do objeto que eu gostaria de estudar, a publicidade, usando o referencial teórico da semiótica, mas, ao mesmo tempo, tendo acolhida a minha formação, que é uma formação, não é, como eu costumo dizer, eu não sou um linguista raiz, não é? Assim, eu fiz economia, mestrado em administração, e aí eu acabei nessa minha busca encontrando a professora Diana Luz, pessoa de Barros, que, enfim, não só, junto com o professor Fiorin, as pessoas que, de fato, mais difundiram a semiótica e mais desenvolveram a semiótica no Brasil, em nível até mais geral de conhecimento nas graduações, nas academias, mas que também tem uma característica muito interessante, acolhimento, e, conversando com a Diana, ela me disse, olha, perfeito, o seu tema, a sua inquietação vai encontrar lugar aqui no programa do Mackenzie, agora você tem que se preparar para a prova, e aí me passou uma lista extensa de títulos de linguística, de letras e tal, para que eu estudasse, eu passei cerca de um ano me preparando também para esse ingresso na área de letras, não foi uma coisa feita de maneira impulsiva e nem poderia ser no nível do doutorado, então, eu tive que, de certa forma, compor uma formação mínima, mesmo que de forma autodidata, para reunir condições de fazer a prova de doutorado e ingressar no doutorado, e aí, obviamente, ao longo dos quatro anos de doutorado, eu tive que repor algumas lacunas conceituais e tal, exatamente por isso que eu fiz essa menção ao professor Gaston, porque ele foi muito importante nas matérias de linguística, enfim, a forma como ele me apresentou os conceitos, a abertura para essa discussão, para compor esse circuito, e aí, vale dizer que, outra razão, eu vim para o Mackenzie procurando a orientação da Diana, no primeiro ponto, e depois, quando eu fiz uma análise do próprio perfil do programa, isso se confirmou quando eu cursei o programa, eu cursei o doutorado, ele é um programa que é construído, de fato, a poder receber de verdade pessoas de outras áreas, eu tive colegas na minha turma de doutorado, jornalistas, eu tive um colega jornalista, um colega jurista, eu que era economista e da área de administração, fora as pessoas com formação de letras, de fato, de raiz, mais tradicional, então, você vê que é um programa que também consegue abrigar essa diversidade de formações, de pensamentos, que acaba enriquecendo muitos debates ao longo do curso, e isso, de fato, se mostrou verdadeiro. então, a minha trajetória interdisciplinar, de certa forma, ela começa com uma dúvida, começa com a curiosidade intelectual, assim, a gente não pode fazer um doutorado simplesmente por uma razão burocrática de vida acadêmica, do tipo, não, precisamos fazer um curso para seguir na carreira, ele é um curso muito identitário, digamos assim, o que você faz no doutorado define muito todo o resto da sua vida profissional, o tipo de pesquisa que você vai ser, o tipo de pesquisador, de docente, então, a primeira questão é que, do ponto de vista identitário, como docente, como pesquisador, desde sempre, eu me sentia nesse terreno interdisciplinar, eu sentia que eu precisava ir, em especial para áreas de humanas, para áreas de letras, para resolver as minhas inquietações intelectuais, e, a partir daí, começa a trajetória interdisciplinar, que se concretiza com doutorado e depois se desenvolve na minha vida profissional no departamento de administração na PUC-Rio, onde eu já estava, vale dizer que eu dou aula na PUC-Rio há 25 anos, tem que dizer que comecei muito jovem, eu comecei a dar aula com 24 anos, assim que eu terminei o mestrado, comecei a dar aulas na graduação e tudo mais, então, eu estou ininterruptamente há 25 anos no departamento de administração na PUC-Rio, que incentivou muito essa minha formação interdisciplinar e a acolheu, porque não adianta só incentivar e depois não abrigar no retorno esse pesquisador que fez essa trilha, então, na verdade, a PUC-Rio me incentivou, me deu todas as condições para que eu pudesse cursar esse doutorado, me conceder uma licença de um ano para que eu pudesse passar um ano na França estudando no doutorado de sanduíche, na volta do doutorado de sanduíche, devolver as disciplinas que eu tinha para que eu pudesse recompor minha carga horária como professor e, ao final da trajetória toda, um pouco tempo depois, tive a oportunidade de me candidatar uma vaga no quadro permanente do departamento de administração para dar aulas na pós-graduação e tudo mais, a minha formação e esse meu percurso interdisciplinar começa das minhas inquietações pessoais, mas, obviamente, ele é muito respaldado institucionalmente pela instituição em que eu trabalhava, trabalho até hoje e também pelo Mackenzie por toda a sua abertura e capacidade de me receber. Então, esse é o começo da história, digamos assim. Perfeito, Luiz. Aproveitando um pouquinho um gancho agora do que você falou no final em relação a esse respaldo institucional que, de fato, é extremamente importante, eu queria te perguntar nessas relações institucionais, como é que você, de uma maneira geral, observa os seus alunos, por exemplo, como é que eles lidam com essa questão? Você os incentiva, você deixa isso mais ou menos livre, você, digamos, sutilmente os manipula para que eles aceitem esse caminho também? Como é que você lida com essa relação com os seus próprios alunos, com o seu grupo de pesquisa, enfim? Perfeito. Obrigado por essa pergunta, Alexandre, porque isso realmente é fundamental. Uma vez que eu estou inserido na administração de empresas, num programa de pós-graduação em administração, e aí mestrado, doutorado, coordeno mestrado profissional, MBA, é óbvio que não necessariamente todos os meus alunos orientandos têm esse desejo de abraçar uma perspectiva interdisciplinar, ou até mesmo, caso seja interdisciplinar, não necessariamente o sujeito tem interesse em trabalhar com celiótica, com linguística. Então, a primeira coisa é que eu tento disponibilizar a eles um rol, digamos assim, de perspectivas teóricas, metodológicas e tudo mais, para que não seja, digamos, mandatório para aquele aluno que queira trabalhar comigo e nos meus temas fazer um mergulho na semiótica. Mas eu deixo muito claro para eles que eu diria que existe aí um aspecto de sedução também, de você mostrar para o aluno o poder que a semiótica tem, mostrar que uma visão interdisciplinar pode não só trazer muita riqueza para o trabalho, caso, de fato, a pessoa resolva abraçar com seriedade uma análise semiótica, uma perspectiva de visão semiótica das coisas, mas pode trazer diferenciação também. A interdisciplinaridade pode ter o efeito, quando os trabalhos são bem feitos, são sérios, são bem executados, podem agregar um diferencial à produção daquele aluno, daquele pós-graduando. Mas, assim, é importante, eu deixo muito claro sempre para os alunos os riscos dessa interdisciplinaridade também, porque nós não podemos ser também ingênuos achando que esse caminho é o caminho trivial. Não é. A gente sabe que nos diversos campos da ciência existe uma certa tendência a você privilegiar aquilo que compõe já aquele campo, já é, de certa forma, mais estruturado, o que representam as tendências mainstream de pesquisa, ainda mais hoje em que a gente percebe que... Percebe não, isso não é uma questão de percepção. Qualquer um que está no ambiente da pós-graduação sabe o quanto a CAPES nos cobra em termos de produção, de internacionalização, de impacto da nossa produção dissente, impacto da nossa própria produção de pesquisa. Então, é importante o aluno entender também que, por vezes, o caminho daquele que precisa publicar pesquisas interdisciplinares não é tão simples. Você é obrigado realmente a enfrentar alguns desafios. E aí, eu não vou dizer que é um desafio específico, único meu. Ah, não, é muito difícil na área de administração publicar pesquisas interdisciplinares. Não, conversando com colegas de outros campos, da geografia, por exemplo, tem ali uma interseção muito clara entre geografia, biologia, ecologia. São três campos que se complementam e se interpenetram. Mas eu tenho colegas, amigos, que trabalham nessa área e que dizem o quanto, às vezes, é difícil também nesse campo implementar uma pesquisa interdisciplinar e tê-la publicada. Então, os desafios são desafios normais, tendo em vista que a interdisciplinaridade agrega riqueza, mas ela agrega necessariamente mais complexidade, até para avaliar os trabalhos e tudo mais. Então, a minha relação com os alunos é sempre no sentido de opção. Trabalhar com semiótica, trabalhar com análise linguística no campo do marketing, da administração, é de fato uma opção. Eu deixo claro para eles também que talvez seja onde eu possa mais agregar para o trabalho deles como orientador, isso é muito claro também. Enfim, então, é você poder também usufruir do melhor que o seu orientador pode te dar. Mas, assim, há outros caminhos também que institucionalmente a gente acaba trabalhando, mais mainstream, mais calcados, digamos, no referencial teórico, metodológico, mais, assim, digamos, tradicional da administração. Isso é normal, mas a PUC, de maneira geral, é uma universidade, eu não vou falar nem do meu departamento, vou falar da universidade como um todo, que tem a interdisciplinaridade como um de seus valores. Então, isso nos facilita também. O aluno que ingressa na PUC, ele já rapidamente incorpora esse espírito interdisciplinar, e a maior parte do quadro de professores tende a ser, digamos, muito aberto a isso. Eu só gosto de deixar claro para eles que a gente não pode nunca pensar só naquele universo que a gente habita naquele momento. A nossa missão como pesquisador envolve o mundo, envolve outras instituições e tal, e aí talvez os desafios sejam maiores. Professor Gaston, eu queria uma pergunta. O seu microfone, Gaston, por favor. é uma coisa que a gente esquece, né? Luiz, tem aqui uma pergunta de uma orientanda de doutorado do programa Lara Oleks de Almeida. Ela diz o seguinte, considerando que não podemos falar em linguística como um bloco coeso de teorias, já que coexistem dentro da ciência linguística teorias que tratam o objeto de estudo língua de formas tão diversas a ponto de ensejarem a polissemia do próprio conceito de língua e linguagem, assim como dos conceitos de interação, discurso, sujeito, texto enunciado, enunciação, todos polissêmicos? Pergunto, como podemos conceber uma interface teórica entre teorias linguísticas diversas dentro da própria ciência linguística? A pergunta surge pela percepção de que os pesquisadores em linguística aceitam melhor a possibilidade de uma interface entre uma teoria linguística e outra do que uma interface entre duas ou mais teorias oriundas... oriundas... desculpe, aqui eu que errei. A pergunta surge em percepção de pesquisadores em linguística aceitam melhor a possibilidade de uma interface entre uma teoria linguística e outra, de outra área do conhecimento, do que uma interface entre duas ou mais teorias oriundas da própria área da linguística. O palestrante compartilha dessa percepção o que opina acerca das interfaces teóricas entre teorias dentro da linguística e sobre que fundamentos podemos conceber e aplicar às pesquisas linguísticas uma interface que esteja apta a dar conta do fenômeno multifacetado que é a língua. Bom, aqui você vai começar a falar e não parar mais. É. Bom, é Lara que fez a pergunta. Lara, muito obrigado pela pergunta. A sua pergunta, enfim, ensejaria uma conversa longa, mas eu acredito que eu captei o espírito. Vamos lá, espero que eu tenha captado o espírito da sua pergunta. O que você está, enfim, de forma muito sintética dizendo é que muitas vezes no campo da linguística, é mais fácil os pesquisadores aceitarem a convivência ou a interface com o que vem totalmente de fora, ou seja, com antropologia, com a administração, do que especificamente com um ramo diferente da linguística. Ou seja, é mais fácil aceitar um estrangeiro e tentar dialogar com ele do que alguém que está ali no seu campo, mas tem uma perspectiva epistemológica, histórica diferente. Se essa é a sua percepção, e é esse o desafio que você coloca, eu concordo em gênero, número e grau com você. Acho que isso acontece em outros campos também, é a mesma coisa na administração. Eu acredito que quando eu chego em um congresso de cultura e consumo, que tem muitos antropólogos e tudo mais, às vezes é mais fácil conversar com alguém de fora do que alguém da sua própria área, mas que não comunga das mesmas premissas, isso acho que tem um pouco a ver muito com a própria disputa de espaço, uma certa geopolítica acadêmica, digamos assim, que é inevitável, que faz parte da coisa. Agora, eu percebo, aí eu posso falar mais especificamente da semiótica, porque os fóruns que eu frequentei de discussão de linguística eram muito segmentados em semiótica, porque a semiótica já é uma especialização, já exige que as pessoas tenham lá uma dedicação muito foco naquilo, porque é uma área que realmente é difícil fazer pela metade. Então, eu frequentei muito os fóruns de discussão de semiótica, não só da linguística, mas da comunicação social nos três anos e meio de doutorado e também, em especial, nos cinco primeiros anos depois que eu concluí doutorado. Vou dizer que tem dez anos que eu concluí doutorado, nos últimos cinco anos eu, de fato, até me ressinto um pouco disso, mas por razões de, até mesmo de sobrevivência, de capacidade, eu tenho podido frequentar menos esses fóruns de discussão para ter mais atuação nos fóruns de administração do Instituto Censo. Mas, o que eu noto, por exemplo, dentro da comunidade de semiótica, e aí o Alexandre pode me corrigir caso ele discorde e tudo mais, é que nem sequer dentro da semiótica existe um diálogo bem azeitado entre diferentes correntes. Então, assim, é uma coisa, é a subdivisão da subdivisão. Então, o que me desestimulou, alguns desses fóruns eu gosto muito de frequentar. Então, por exemplo, o Centro de Pesquisas Sociossemióticas da PUC de São Paulo, da professora Ana Cláudia, Oliveira, do Henrique Landovski, que o Gaston até citou uma frase da Ana Cláudia quando me apresentou. Esse é um fórum que eu tenho enorme prazer de frequentar e contribuiu muito para a minha formação também, ter conhecido a Ana Cláudia, ter conhecido o Landovski, ter trabalhado com eles. E lá é um fórum que me dá um certo, me dá muito prazer de frequentar. agora, tem outros fóruns de discussão de semiótica em que existe uma guerra infinita entre pirsianos e gueremazianos. E diversas vezes eu estive sentado em congressos, em eventos, e eu via pessoas falando absolutamente sobre a mesma coisa numa guerra de faca no escuro, sabe? A metáfora é essa. Realmente existe, né? E se você pensar a semiótica como uma ciência da significação, eu não sei se todas as pessoas que estão nos assistindo no YouTube têm a exata dimensão do que é a semiótica. É importante falar, né? A semiótica é uma ciência, eu estou falando sempre na perspectiva francesa, na perspectiva da semiótica francesa, também conhecida como Greimasiana, por ter sido fundada por alguém da Juliane Greimas, que era um lituano radicado na França, que concebeu inicialmente o núcleo teórico, também chamada de Escola de Paris. A semiótica é o quê? É uma teoria da significação. É uma teoria que, como muito bem resume a Diana, nossa orientadora, né, Alexandre? É uma teoria que diz o que o texto diz e o que ele faz para dizer o que diz. Entendam aí como texto qualquer tipo de manifestação sígnica, estou falando de quadros, pinturas, poesias, filmes, material publicitário. Quando você lança um olhar semiótico sobre um objeto desse, o que você está buscando? Você está buscando as relações entre signos, entre as palavras, entre as imagens, entre as cores e como aquilo produz sentido para a gente. Como ele nos desperta efeitos de sentido. Um outro exemplo bom é, por exemplo, como você vai a um filme de terror no cinema e você sabe que aquilo é ficcional, você sabe que aquilo que está ali na tela é um simulacro de alguma coisa, mas mesmo assim você se assusta às vezes, você se pega pulando na cadeira, você se pega tenso, porque se a gente sabe que é mentira, se a gente sabe que aquilo é ficção, o que a gente se assusta? A gente se assusta porque aquele cineasta que produziu aquela obra, com base nos recursos da comunicação visual criou um texto que é aquele filme que produz um efeito de sentido de terror, um efeito de sentido de medo, que nos afeta sensivelmente, que faz com que a gente sinta medo e o nosso organismo reaja de fato até no instinto da proteção diante de uma coisa que é absolutamente ficcional. Então, a semiótica tenta estudar isso, a relação entre os signos, o som, as palavras e como isso produz efeito de sentido para a gente. Se você pegar essa visão francesa, se você vai na perspectiva pierciana, o Charles Sander-Pierce é um filósofo de origem americana que concebeu uma outra semiótica, o Pierce estuda o quê? Estuda a teoria dos signos. Se você olhar, ele também vai tentar entender como esses signos que são produzidos na comunicação humana e tudo mais nos afetam sensivelmente. Então, na grande parte das vezes, os semioticistas vão estar discutindo exatamente a mesma coisa. Às vezes, em cima do mesmo objeto tem uma discussão e eu fico impressionado como há dificuldade exatamente de absorver o pensamento do outro e entender como esse pensamento pode até turbinar o nosso. Então, estou dando um exemplo da Seara que eu frequento mais, que é essa da semiótica, mas para mim fica muito claro que é difícil. essa preocupação que a Lara levantou de como é difícil eventualmente dois linguistas, um linguista geracionista e um estruturalista. É tão difícil as pessoas conversarem. Talvez seja mais fácil de fato conversar com o estrangeiro. Talvez seja mais fácil conversar com o Luiz Pessoa, porque ele vem da economia, ele vem da administração. ele é menos enraizado. Isso talvez até por ser menos enraizado, ele ameace menos talvez o meu poder, a minha segurança geopolítica, profissional. Acho que isso não acontece só na linguística, Lara. Diria para você que me parece, pela minha experiência de vida, que isso acontece em todos os campos da ciência. Aí você me pergunta, o que fazer? Eu acho que só tem uma coisa a fazer, é se despir dessa armadura. Eu acho que quanto mais nós formos honestos intelectualmente e abertos para o pensamento do outro, num espírito realmente de pesquisa, porque deveria ser esse o espírito universitário, deveria ser esse o espírito, da abertura, das ideias, do pensamento, do confronto de ideias, um confronto, claro, gentil, educado, de alto nível, mas o confronto, e o confronto às vezes é doloroso você ter suas hipóteses refutadas, ter sua teoria, digamos, criticada, mas isso é bom, a partir daí que a gente vai evoluir, digamos, intelectualmente. Então acredito que a única saída seja uma saída, aí não tem nada a ver com uma coisa institucional, aí é do indivíduo, é o indivíduo de ser aberto para a discussão, mas a percepção que você tem eu concordo plenamente, Lara, espero que eu tenha entendido a pergunta. Não, sem dúvida, acho que também foi dessa maneira que eu entendi a pergunta colocada pela Lara, até fiquei imaginando que as menores diferenças acabam produzindo os maiores afastamentos, digamos assim, não é? Agora, Luiz, aproveitando um pouco o que você falou aí no final, então como, digamos, uma maneira de tentar diminuir essas distâncias, não é? Você falou assim, então, de pessoa talvez individualmente, não é? Se tornar assim mais aberta em relação a essa interface interdisciplinar. Eu queria aproveitar aqui uma pergunta que a Juliana Pado, a Silva Medeiros, nos mandou, que ela fala o seguinte, ela diz assim, em tempos de tantas intersecções, como pensar ou trabalhar metodologicamente uma pesquisa acadêmica que transita por diferentes áreas do saber, qual é a sua opinião sobre o professor assumir um papel mais de, talvez, mediador, tutor, curador, designer de caminhos em sala de aula, como se vê comumente nas metodologias ativas? Você poderia falar um pouquinho sobre isso também? Eu vou tentar, digamos assim, separar, acho que a pergunta da Juliana, acho que a pergunta da Juliana, se eu bem entendi, ela tem duas partes, uma que é mais, digamos, metodológica, como nos dias de hoje, praticar essa interdisciplinaridade e tudo mais, eu acho que, e a segunda, envolvendo mais uma nova posição do professor como no universo das metodologias ativas e sala de aula invertida, o professor como tutor, então vamos lá, a primeira parte, eu costumo dizer isso muito para os meus alunos, orientando-os de administração, eu tenho orientando-os de administração que fizeram tese de doutorado, dissertação de mestrado em administração, usando semiótica num nível que fez com que eles pudessem, inclusive, apresentar seus trabalhos depois em congresso, de linguística, de letras, tal foi o empenho dessas pessoas em construir esse caminho e entender isso e trabalhar num nível que permitisse que eles fizessem o que eu fiz, de transitar entre as duas áreas. E tem outros alunos que usaram pedacinhos da semiótica, porque a semiótica é uma característica do edifício teórico metodológico dela, mas que não cabe discutir aqui, é que você pode pegar pequenos recortes do edifício teórico metodológico e usá-lo para análise. Então, você pode fazer uma análise temática figurativa de alguma coisa. Então, o cara pega aquela pequena parte da teoria e usa para uma análise. Então, tem alunos que fizeram trabalhos de semiótica completos, digamos, mesmo estando em administração, e outros fizeram trabalhos usando pequenos recortes de semiótica com bem menos peso. E, para mim, eu costumo sempre dizer que não é que um tenha mais valor do que o outro. Na verdade, ambos são valorosos. A gente deve usar a teoria, usar o método, dentro daquilo que ele vai também nos ajudar a resolver o nosso problema de pesquisa. Então, se a pessoa usou bem, com seriedade, com competência, com honestidade intelectual, mesmo que você tenha usado um pequeno pedacinho de uma outra disciplina, você já está fazendo um trabalho interdisciplinar e está fazendo um trabalho de qualidade. Então, acho que um caminho para começar a interdisciplinaridade é necessariamente começar devagar. As pessoas não são obrigadas a fazer mergulhos absurdos de vários anos numa outra área. Então, elas podem se aproximar de um professor de outra área, de um colega de outra área, pegar um pequeno diálogo com algum conceito e começar a construir para e passo alguma coisa. Então, acho que um caminho que eu vejo muito claramente é esse, não querer dar um salto maior que as pernas, fazer boas escolhas de recorte, não só de objeto, mas principalmente recorte teórico, metodológico, que você está usando. Porque isso dá mais estrutura ao trabalho, mais solidez. E como vejo o papel do professor nesse cenário que eu acabei de falar, mas num cenário qualquer. Eu acho que a gente está vivenciando agora, nesse período de pandemia, uma fase em que ficou muito evidente para todos. E aí tem gente que eu acho que exagera a parte desse contexto, que é, não, porque isso mostra como estava tudo errado. Na verdade, tem que ser tudo sala de aula invertida, tem que mudar tudo, tem que jogar fora. Eu não gosto muito dessas opiniões que desprezam o que foi construído no passado, a tanto custo. Eu acho que a gente, a história é feita de permanências e mudanças. A gente precisa respeitar as permanências também. Então, eu acho que a necessidade de uma mudança na postura do professor, do pesquisador, do orientador, que é o que a Juliana está perguntando, ela já vem há muito tempo. Isso eu já venho sentindo na PUC, conversando com colegas, é uma necessidade, por exemplo, de mudança na forma como a gente se relaciona com os orientandos de mestrado, de doutorado, uma forma como a gente se relaciona com aluno de graduação, a forma como a gente se relaciona com aluno de pós-graduação. Eu acho que as pessoas mudaram, a mudança de gerações é muito violenta. então, eu não posso querer julgar um, digamos assim, um orientando de mestrado que eu tenha hoje, no ano de 2020, ingressando agora, com a mesma régua, ou da mesma forma que eu trabalhei em 1994, quando eu ingressei no mestrado em administração da PUC. Lá se vão 20, quase 30 anos. Então, há uma mudança muito grande na percepção, na forma das pessoas aprenderem, na forma das pessoas pesquisarem, nas próprias preocupações das pessoas, mas acho que não tem uma resposta fácil para isso. Mais ou menos, como é que eu vejo o papel do professor, essas metodologias ativas e tudo mais? Eu continuo vendo ele como central. Me assusta muito nesse cenário todo que a gente está vivendo. Eu sou muito a favor da tecnologia, eu estou vivendo boas experiências dando aula pelo Zoom para os meus alunos de graduação, de pós-graduação na PUC, participando de eventos como esse. Eu tenho muita alegria. Acho que o futuro da educação é híbrido, a gente nunca vai abrir mão da experiência do campus, do convívio de sala de aula, mas acho também que essa experiência pode ser compartilhada com a mediação tecnológica, mas tem uma coisa que me preocupa muito e acho que ainda não está sendo discutida com a profundidade que merece na academia brasileira. A mediação tecnológica, as metodologias ativas, a sala de aula invertida, o nome que se queira dar ao que se está fazendo, não prescinde nunca do professor. O professor é mais importante do que nunca nesse processo. Ele vai ter que se reinventar, ele está sofrendo, mas a minha grande preocupação é exatamente a precarização do trabalho do professor. Quando a gente fala de tutorias, quando a gente fala de um professor que já não é exatamente um professor, não, não, ele é professor. Ainda que queira se dar o nome de tutor a ele, pode se dar o nome. Assim como a gente acabou de falar na pergunta passada, esses termos são todos muito policêmicos. Técnico de futebol é chamado de professor pelo jogador. Então, assim, eu não estou muito preocupado com uma certa, com uma coisa elitista, eu só acho isso, que aqueles que atuam como professores tutores em salas de EAD são professores, não queiram diminuir o papel dessas pessoas, dizendo que é simplesmente um facilitador, e não é um facilitador. Ainda que parte do trabalho do aluno seja invertido, ou seja, o aluno tem estudo dirigido, ele estuda o conteúdo e tudo mais, aquele tutor, se é o nome que quer se dar, tem que estar preparado para que nas interações com os alunos, mediados por tecnologia, ele tenha papel de professor. Não precisa estar preparado. Então, eu não vejo, digamos, mudanças no esquema didático-pedagógico, e nem nas interfaces tecnológicas como ameaças ao papel do professor. acho que o papel do professor vai continuar sendo muito importante, do orientador também na área de pós-graduação. Todo mundo sabe quem teve bons orientadores, como nós que estamos aqui e tivemos, a gente sabe a diferença que faz na nossa vida ter um orientador que de fato te orienta, que de fato abre caminho. Orientar não quer dizer obrigar o aluno a fazer aquilo que você quer que ele faça, orientar é fazer o aluno descobrir seu próprio caminho de pesquisa, ter sua própria produção intelectual. Então, acho que o papel do professor, do orientador, do docente, do tutor, ele é mais importante do que nunca. O que me preocupa no Brasil, especificamente, que é o contexto que eu vivo, é uma certa tendência eventualmente de se querer diminuir esse papel, como se nós, professores e tutores, pudessem ser simplesmente substituídos por algoritmos ou por vídeos gravados e podcasts gravados e tal, não, isso é tudo ferramenta. Vídeo, podcast, algoritmo e tudo mais é ferramenta. A interface, o sujeito humano ali, o professor, ele vai ser sempre importante. Bom, dando sequência, nós temos aqui mais uma pergunta, Luiz. da Débora Cristina Longo Andrade. Pergunta a ela, levando-se em conta que atualmente as trocas comunicativas transcorrem com frequência no contexto digital, que implicações metodológicas a inserção dessas práticas de leitura e escrita mediadas pelas tecnologias desencadeiam em processo de pesquisa na área de letras? Olha, Débora, né? Débora, é excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Eu acho que, de fato, hoje, e isso me afeta muito na área de propaganda, por exemplo, de publicidade, comunicação mercadológica, que eu estudo, isso, de fato, realmente, comportamento consumidor, essa é uma variável chave. Você tem toda razão. a mudança de mídia, digamos assim, o fato das interações estarem se desenvolvendo em aparelhos, em suportes digitais, na minha opinião, a principal consequência para nós, pesquisadores, aí eu estou falando da área de letras, mas entenda sempre como semioticista, alguém que usa o arsenal de letras e tudo mais, mas, no meu caso, eu estou usando a teoria semiótica, as ferramentas da semiótica. Para mim, o principal impacto é até num plano, digamos, metodológico. A gente tem que refinar alguns instrumentos metodológicos de análise para dar conta desses objetos digitais. O que eu digo é que, muitas vezes, a teoria é mais macro, a teoria, é claro que esses novos contextos digitais ensejam novas teorias. Não estou dizendo que não, não estou dizendo que é óbvio que sim. É óbvio que a digitalização da vida, de certo modo, mudou o nosso comportamento, mudou a face da humanidade e isso vai ter impacto e vai gerar novas teorias sociológicas, na área de ciências humanas e tudo mais, na área de letras também. Mas eu estou tentando interpretar a sua pergunta mais no nível operacional. Estou fazendo pesquisa, estou em um programa de pós-graduação, tenho alunos orientantes, preciso publicar artigo, preciso produzir. Essa mudança em que toda comunicação mercadológica, por exemplo, passa a se dar no meio digital, ela, na minha opinião, tem um impacto metodológico muito grande. Eu fico olhando, por exemplo, os trabalhos de semiótica que eu escrevi e percebo, por exemplo, que algumas ferramentas que eu fiz uso para analisar alguns objetos pré-digitais, digamos assim, ou que convivem com o digital, eu estou falando especificamente de uma mídia exterior, um outdoor, um anúncio impresso e tudo mais, que essas ferramentas precisam ser refinadas, a gente precisa agregar alguma coisa, agregar um outro tipo de método e tudo mais. por exemplo, eu não sou, digamos, eu sou muito artesanal nesse sentido da pesquisa semiótica, eu gosto muito de fazer as coisas eu mesmo, com base no, eu tenho lá o corpus, eu faço análise, eu escrevo análise, mas eu percebo, por exemplo, que para analisar alguns objetos em redes sociais, talvez comece a ser importante a conjugar com uma análise semiótica mais tradicional alguns softwares, por exemplo, quantitativos, aí alguém pode dizer assim para mim, nossa, Luiz, que absurdo, você está propondo então uma semiótica feita por software, você está propondo uma semiótica quantitativa? Não, de forma alguma, não acredito nisso, não acho que seja o caminho, mas eu acho, por exemplo, que é cada vez mais interessante você cruzar uma análise semiótica com o uso, por exemplo, de uma nuvem de palavras, com o uso de algum tipo de algoritmo, por exemplo, que nos ajude a ter uma visão, digamos, mais quantificada do que está acontecendo nesse ambiente digital, porque o ambiente digital muitas vezes tem desdobramentos que a gente não, muitas vezes não, ele tem desdobramentos que a gente não consegue acompanhar a olho nu, então acho que agregar esse tipo de ferramental a uma análise semiótica clássica me parece ser uma coisa muito bacana, muito futurosa, e eu gostaria de fazer, e tenho, estou na verdade caminhando na direção disso, eu tenho um parceiro de pesquisa, que foi meu orientante de doutorado e tudo mais, o Vitor Lima, que hoje até está fazendo um pós-doc na Schurlich, que é uma escola de negócio importante no Canadá, em Toronto, e trabalha muito com isso, trabalha muito com questões ligadas a mídias digitais e ferramentas de mensuração de mídias digitais, não obstante, fez uma tese em semiótica, que trata sobre transumanismo, basicamente o tema ali é implante de chip, essas coisas e tudo mais, então acho que é muito possível conciliar esses dois mundos, sabe, acho que isso, a gente não deve olhar isso com qualquer traço ou medo, ou será que estamos, digamos assim, maltratando a semiótica, ou estamos fazendo uma semiótica menos nobre se a gente tentar dialogar com esse tipo de ferramenta, eu acho que não, e imagino que em outras áreas de letras tampouco isso seja verdade, então se eu olhar do ponto de vista operacional, para mim, o grande desafio hoje, para trabalhar análise de texto em suportes digitais é exatamente fazer a junção dos dois mundos e, principalmente, não se deixar levar pelos modismos, que eu volto a dizer, assim, de modismo eu não tenho muita paciência, porque são aquelas pessoas que não, agora tudo tem que ser assim, o que você fez até o ano passado não vale mais nada, são pessoas que pegam às vezes 100, 200 anos de tradição de pensamento intelectual absolutamente profundo e quer dizer que isso não tem mais valor, vai ser substituído por um só, isso é piada, isso não precisa nem ser levado a sério, então isso não pode cair em nenhum dos dois extremos, nem o extremo de ser refratário a tudo que possa vir de novo, nem o extremo de jogar fora essa nossa tradição mais de ciências humanas, que eu costumo chamar de artesanal, eu acho que essa é a grande questão, é o artesanal que está exatamente no olhar do pesquisador, no viés epistemológico que ele tem, no estilo que ele tem de escrever, de pesquisar, de produzir, é isso que tem que ser juntado com essas novas plataformas. Perfeito, Luiz, nós já estamos aqui encaminhando para o fim, passou muito rápido, porque quando a conversa é boa, ela flui de uma maneira muito rápida, nós deixamos perceber o passar do tempo. Eu queria aqui só colocar uma última pergunta que deixamos de fazer aqui, que eu acho que é uma pergunta interessante, porque ela, digamos, também vai, nos faz pensar um pouco na questão da interdisciplinaridade, já na graduação. A Sandra Carneiro, de Oliveira, ela faz a seguinte pergunta, não é? Como podemos pensar aqui uma formação já na graduação que tenha como base uma interdisciplinaridade básica, ela acrescenta, né, entre literatura e linguística, mas acho que não podemos pensar de um modo geral, não é? Porque o próprio curso de letras aqui do Mackenzie, que foi reformulado há alguns anos, ele adicionou algumas disciplinas que, digamos, um curso mais tradicional de letras, naquela formatação mais tradicional, ela não encontraria, digamos, um respaldo, né? Então, como é que você entende isso e qual é a sua experiência lá no caso da PUC, lá no Rio? Aí no Rio? É, aqui no Rio. Exato. Bom, vamos lá. Desculpe, qual o nome da pessoa que fez a pergunta? Sandra? Você está sem som. Sandra, perfeito. Sandra, a sua pergunta é ótima, né? Acho que... Vou te falar, uma coisa que me atraiu muito no programa do Mackenzie de doutorado foi exatamente o fato de que eu podia fazer a ponte entre linguística e literatura, né? Eu, na verdade, isso foi fantástico, eu cheguei a ter inclusive uma disciplina no doutorado que era dividida por professores de linguística e professores de literatura, né? E pude fazer disciplina de literatura também e isso foi uma das coisas que eu busquei no programa do Mackenzie. É claro que eu estava buscando um ferramental teórico-metodológico da semiótica e tudo mais, mas eu queria muito esse desenvolvimento também, que eu sabia que a literatura podia me trazer, né? Até para abrir mais a minha forma de pensar, para desconstruir um pouco o meu pensamento de economista, alguns vão dizer que eu fui para a semiótica, aprofundei mais ainda essa cabeça estruturada, mas, enfim, eu acho que o Mackenzie tem um pouco essa linha, não só na graduação como no doutorado, como na pós, né? Acho fundamental, acho que esse é o caminho, lá na PUC, o que tem sido feito, que é uma experiência muito bem sucedida, eu diria, é uma coisa que nasceu, porque a gente vive hoje, uma coisa que eu imagino que seja um problema, e é um problema, na verdade, muito estrutural, muito difícil para todas as universidades, né? em algum tempo vai chegar um momento que a gente vai ter que questionar fortemente a forma como as universidades são estruturadas em centros e faculdades, né? Essa coisa de você ter lá a faculdade de economia, a faculdade de administração, a de letras, e isso já é uma coisa hoje que em alguns fóruns de educação, enfim, vocês sabem melhor do que eu, já é questionado, né? Até que ponto essas barreiras, às vezes tão pesadas entre as áreas, né? Correspondem à realidade do mercado, correspondem à realidade do que as pessoas querem fazer, querem pensar, da forma como o mundo está se desenvolvendo. Então, isso é um grande desafio, eu diria, em especial para universidades muito tradicionais como o caso da PUC-Rio e do Mackenzie, né? Porque nós somos exatamente a concretização, né? da tradição universitária, né? Aquela coisa bem inspirada no que é uma universidade europeia e tudo mais, né? Aquela coisa dos centros bem delimitados de conhecimento e tudo mais. Então, é difícil, às vezes, imaginar essas barreiras caindo, né? Dentro da própria instituição. Agora, uma experiência que foi muito bem sucedida na PUC-Rio e que eu compartilho com vocês é o chamado domínio adicional, O domínio adicional, ele é um pouco como as universidades americanas têm o minor e o major, né? Sabe que as universidades americanas, às vezes, assim, até, fulano de tal se formou em Yale, Tem um major em antropologia e um minor em linguística, né? Às vezes, ela tem um major em economia e um minor em educação física, coisas até, às vezes, muito diversas. Isso quer dizer o seguinte, que ele fez o grosso da formação dele numa área, mas ele também colecionou créditos até um certo ponto numa outra área, um domínio de conhecimento menor. O APUC-Rio já tem há alguns anos, há muitos anos, na verdade, uma estrutura que não é como minor e major, porque quem conhece a burocracia do MEC e da educação no Brasil sabe que não dá para fazer um sistema assim no Brasil, porque os nossos currículos são muito regulados pelo MEC, né? O tipo de... A quantidade de disciplina, o conteúdo, é tudo muito amarrado, tem prós e contras esse modelo, claro, mas impede uma certa flexibilização curricular. E, se a gente não cumprir isso, a gente acaba sendo penalizado institucionalmente nas avaliações do MEC. Então, nós precisamos seguir o MEC. Mas um modelo interessante que a PUC criou do domínio adicional, o quê? O domínio adicional é um domínio adicional num assunto que é naturalmente interdisciplinar. Então, você tem domínio adicional em empreendedorismo, domínio adicional em sustentabilidade. E o que é um domínio adicional em empreendedorismo, por exemplo? Eu vou me fixar no empreendedorismo, não que ele seja mais importante que os outros, se alguém entrar no site da PUC Rio vai ver que tem muitos outros, mas esse está sob gestão do departamento de administração, então conheço um pouco melhor. É só por causa da proximidade. O domínio adicional em empreendedorismo é um conjunto de disciplinas. Então, você tem disciplina de direito, direito para empreendedores, marketing para empreendedores, relações comerciais, liderança, matemática financeira, enfim, você tem disciplinas que até já existiam, digamos, nos currículos de várias graduações, mas elas são oferecidas, algumas são completamente novas, foram criadas especificamente para o domínio adicional e outras são adaptações das disciplinas que existiam para aquele domínio adicional em empreendedorismo. Dessa forma, qualquer aluno se forma, por exemplo, em direito e pode ter, no currículo dele, ele é formado em direito com domínio adicional em empreendedorismo, em administração com domínio adicional. Dessa forma, o que acontece? Você tem turmas que são turmas totalmente misturadas com pessoas de engenharia, psicologia, geografia, administração, economia na mesma sala. O que os une ali não é o centro de onde eles vêm, mas o objeto de estudo, que é o empreendedorismo, a sustentabilidade ou o domínio adicional do qual a gente está tratando. Então, essa é uma experiência que tem sido muito bacana, os alunos adoram, eu posso dizer que tem aluno que se forma com dois domínios adicionais, fica mais tempo fazendo crédito na faculdade porque ele quer aproveitar para conhecer outra área. Então, é uma forma de dentro de uma estrutura muito pesada da universidade brasileira tradicional, como é a PUC, como são as confessionais de uma forma geral, as próprias universidades federais e estaduais. Essa é uma forma de você promover um pouco de interdisciplinaridade. Acho que é uma experiência bem feliz quem tiver interesse em conhecer. No site da PUC Rio é fácil encontrar ali domínios adicionais e conhecer um pouco mais. Tem até telefones e e-mails de pessoas lá que podem falar um pouco mais sobre isso. No próprio site tem material informativo. Então, acho que é uma experiência. Acredito que dentro da cultura do Mackenzie também vão surgir experiências e já existem, é claro. E nas universidades públicas, eu ouvi a reitora da UFRJ em função da pandemia, ela deu uma entrevista enfim, há uns três meses atrás discutindo a questão da volta às aulas e ela levanta questões que ela disse assim, olha, vem cá, a gente, eu não vou nem entrar no mérito do argumento dela se é certo ou errado porque não cabe aqui. Estou só falando da ideia. Ela falou assim, está na hora da UFRJ pensar se a estrutura de disciplina por semestre é o melhor modelo. E aí, eu não sei se é o melhor ou deixa de ser para quem quer que seja, mas eu acho interessante que a gente, de certa maneira, questione esses conceitos que a gente naturalizou na universidade brasileira, que é o centro de ciências sociais, o centro de ciências da natureza, o centro de não sei o que lá, por crédito, semestral, quatro anos e tal. Quer dizer, é bom, não digo que não seja bom e funciona, mas será que é a única maneira? Ou será que a gente vai conseguir pensar em interdisciplinaridade da melhor maneira com esse modelo? O que a gente pode pensar de diferente? Então, acho que os desafios estão postos e, de certa forma, o que a gente está vivendo aqui com toda essa aceleração de tecnologia que a gente está vivendo na academia brasileira vai levar a muitos questionamentos nos próximos anos e o que é bom, o que é bom. Mas deixar sempre claro que a figura do professor é insubstituível e tem que ser valorizada. Da creche ao pós-doutorado. Qualquer coisa eu não acho disso eu não acredito. Não, com certeza. Acho que todos nós compartilhamos essa sua visão. Bom, infelizmente, nós precisamos já encerrar esse bate-papo. Nós poderíamos ficar aqui ainda um bom tempo conversando, Luiz. Mas eu queria saber se o professor Gaston teria alguma coisa a acrescentar, a fazer um... O seu microfone, Gaston, por favor. Eu só tenho a dizer muito obrigado, Luiz. Foi uma excelente contribuição. Excelentes foram as suas reflexões para que a gente ter uma noção um pouco mais precisa das competências que, por exemplo, a linguística em geral e a semiótica em particular, como você colocou, são grandes essas competências para construir um conhecimento interdisciplinar, que realmente me parece ser, no fundo, a realidade das ciências, não como nós as enquadramos muitas vezes nos nossos procedimentos e nas práticas acadêmicas. Muito obrigado, como também muito obrigado a todos os que nos prestigiaram nesta noite, os professores, alunos e os visitantes. Passa a palavra para o Alexandre. Ótimo, Gaston. Muito obrigado aqui mais uma vez por essa parceria aqui na moderação. Queria agradecer também mais uma vez o Luiz aqui por esse bate-papo frutífero. Tivemos uma série de comentários também no chat, elogios, saudações de nossos colegas aqui do programa, de alunos. Dentre as saudações preciso destacar, obviamente, a presença da professora Diana aqui. Não te falei nada antes para não jogar uma pressão em você, obviamente. Exatamente. Agradecer aqui dentro do começo. e eu gostaria então de ir aqui encerrando também a convidar a todos os presentes, incluindo o próprio Luiz. Na semana que vem nós teremos aqui no Diálogos PPGL uma presença muito ilustres também, internacionais, não é? Que é a professora Luisa Paulinelli, não é? Da Universidade da Madeira e o professor Moisés Martins, que organizou até um livro que conta com um capítulo do Luiz, se eu não me engano, que é lá da Universidade do Minho. Então, a professora Luisa vai falar sobre estudos lusófonos, vozes em construção e o professor Moisés Martins vai nos trazer uma surpresa. Eu não vou adiantar o assunto aqui, apesar de já mais ou menos saber, mas vai ficar aqui então essa expectativa durante uma semana sobre o que o professor Moisés vai nos falar na próxima quinta-feira. Luiz, mais uma vez, muito obrigado por essa noite aqui muito agradável e eu gostaria então, encerrando aqui o nosso evento de hoje, passar uma última vez a palavra para você poder fechar aqui o nosso evento. Muito obrigado, valeu e todos uma boa noite, cuidem-se e fiquem em casa se possível. Ok, obrigado Alexandre, mais uma vez é um prazer enorme atender ao chamado do Mackenzie, estarei sempre disponível para o programa de pós-graduação em letras, chovo faz a sol, presencial ou mediado por tecnologia, é muito bom estar com vocês e poder contribuir humildemente com a produção do programa. Queria agradecer as pessoas que no YouTube assistiram a palestra, contribuíram, obrigado pelas perguntas, excelentes perguntas, espero que eu tenha conseguido respondê-las ao menos parcialmente, então muito obrigado pela atenção, pelo carinho das perguntas e dizer que é isso, a gente vive uma vida acadêmica hoje em que querem que o látis seja a régua que mede as pessoas, só que o látis não mede nada disso que a gente está vivendo aqui, o látis não captura afeto, o látis não captura respeito, não captura os laços mais profundos e mais importantes que você constrói na vida acadêmica. Então, eu até vou lançar lá no meu látis, quando eu terminar isso aqui, vou colocar lá que eu participei de uma transmissão pelo Mackenzie e tal, e vai ter uma linha a mais no látis, só que essa linha é absolutamente incapaz de expressar exatamente todo o afeto, todo o sentimento e todo o trabalho intelectual que a gente teve aqui nessa uma hora. Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos às ordens aí. Obrigado.